A ideia da água como recurso escasso e da necessidade de pensar, no entanto, as escolas que se esforçam para mudar esse panorama. Além de reduzir o consumo de água, o objetivo é fornecer uma educação mais significativa às crianças, a partir do bom uso dos recursos naturais e a construção de uma postura mais sustentável. Olha, eu estou muito realizada, porque o empenho dos alunos foram muito grandes, eles que correram atrás da pesquisa, de confeccionar os cartazes, de confeccionar as maquetes. Assim, eles estavam sempre bem mobilizados. E também, sobre a orientação da coordenadora Celiana, que foi muito valioso o trabalho que ela fez juntamente com os alunos. E eles se interagiram e, graças a Deus, realizamos hoje o nosso projeto e vamos ver se ele vai ser escolhido para os nossos delegados chegarem a São Luís. Com certeza, principalmente os professores da área de ciências, né? Se empenharam nas apresentações, nas orientações. E, mais uma vez, ressaltando o trabalho da coordenadora Celiana, o apoio também do amigo Guilherme, que orientou nas maquetes. E o conjunto, né, de todos os professores que vieram somar para que esse trabalho fosse realizado e bem orientado. E os nossos alunados estão de parabéns. Eu, diante da televisão, agradeço as escolas que vieram valorizar o nosso trabalho. Agradeço a CEMED, na pessoa do secretário Jurivaldo Carvalho de Souza e da Osmaelda Galdino, que veio nos prestigiar. E também agradeço toda a nossa equipe de professores e o pessoal da secretaria, que todos os mundos se empenharam e nós realizamos com muito carinho. E vamos à luta no ensino-aprendizagem. A mudança de postura das escolas tem também um impacto educativo, contribuindo com a tarefa do desenvolvimento integral das crianças, já que possibilita um aprendizado sobre cidadania, sustentabilidade e meio ambiente. Foi o melhor possível. Os alunos se empenharam bastante no projeto. A gente fez uma pesquisa juntamente com eles e eles detectaram qual era realmente o problema mais grave que se encontrava na escola. E aí eles concluíram que era o uso consciente e aproveitamento sustentável da água na escola, né. E a gente desenvolveu o projeto juntamente com eles. Eles se empenharam bastante, foram muito eficazes no projeto e daí o resultado. E vocês perceberam que o que eles tiraram do projeto eles usaram somente aqui ou em casa também? Não, eles também estão conscientizando a família, os amigos, os vizinhos, né, do uso da água, do reaproveitamento. Tem consciência que provavelmente nós tivemos a Primeira e Segunda Guerra Mundial e a terceira pode ser a falta de água no nosso país, né, eles? Olha, a gente sempre se surpreende, né, em relação à participação deles, porque, na verdade, às vezes a gente pensa que eles não vão dar conta. Então, esse projeto, na verdade, nós temos até amanhã, né, que é dia 13, que são os dias de estarem sendo realizadas as conferências nas escolas. No município nós temos 11 escolas, de sexto ao nono ano, e apenas quatro estão faltando realizar, vão realizar amanhã. E essas conferências, o objetivo principal é a questão da conscientização do uso adequado da água. Nós sabemos que muitas vezes nós fazemos um uso inadequado, desperdiçando, e isso pode acarretar sérios problemas de falta de água. Então, em todas as áreas, né, é sabido que a conscientização, a parte da conscientização das pessoas é que nós temos um bom resultado. Então, o trabalho com os alunos, eles trabalham com multiplicadores, porque os projetos são desenvolvidos nas escolas, e aquilo que eles aprendem nas escolas, eles são estimulados a praticar e ensinar também, né, os seus pais, os seus familiares a praticarem em casa também. Então, eles sempre participam muito bem, né, e aí nós temos também a escolha dos delegados de cada escola, que poderão ser selecionados para participar da etapa estadual que vai acontecer em São Luís, posteriormente.